Informações recebidas por meio da rede de vizinhos auxiliaram a polícia na recuperação de um veículo furtado no bairro da Praça, em Tijucas. O carro foi localizado na estrada geral do bairro Terra Nova. Populares acionaram a PM através do aplicativo de WhatsApp, passando informações de um veículo aparentemente abandonado em via pública. Os policiais foram até o local e encontraram o veículo com placas de brusque e registro de furto. O veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e ficará à disposição do proprietário.